Chorei, chorei, agora que não tô sorrindo, sorri, sorri O meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite E aí meu querido? Como é que é? Uma gelada? É, uma gelada? Não bebo não Não tem problema Mas aqui não é a, não é a, é a primícia, não é essa O que vocês trabalham Fala aí, você apresenta o seu trabalho Trabalha com refeições Com peixe, com muqueca, com aperitivos Com lanche, com massa, com caldo Esses peixes servem quantas pessoas? Duas a três pessoas Duas a três pessoas E as refeições As refeições, carne de sol com mandioca Baião de dois, estrogonofe Estrogonofe de carne, picanha grelhada Qual o prato que mais sai aqui no quiosque da Lia? Muqueca de peixe Muqueca de peixe? Muqueca de peixe E o baião de dois O baião de dois O baião de dois, quem que vem acompanhado com ele? Vem acompanhado? É Baião de dois, arroz, feijão Na verdade é Ah, assim ó, arroz, feijão, carne seca Ah, o prato baião de dois É montado, todo dia já Ah, sim, sim Tanto trabalhadinho bonitinho Com as carnes em cima, aquele coisinho mais Show, a mandioca também junto Fora isso tem caldo também Que é uma opção boa que sai bastante Talvez com marão, sujo de nuva, cataralada Frango, boncatão Massas, que é espaguete, molho branco e a bonheza Superfili, que é uma coisinha para a quina assada, roxa também De bebidas, o que é que você põe? Eu sou mesmo, viu? A bebida tem uma variedade boa Que é de água mineral, sucos e sucos especiais Até cervejas Cervejas Dose de tequila, calcário, martini Drinks Cachaças, bregui, maipirinhas E sem álcool tem suco, né? Sem álcool tem suco, tem também Coquetel Vem de 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 coquetel E o seu nome? Lázaro Lázaro Só falar com o Lázaro Vamos na praia, tamo aí Falou, depois se inscreve lá no canal Família Porto Feliz Falou, até mais Lázaro Tchau, tchau Domingão, gente Domingão, domingão, domingão Olá, King Grill Diga aí, King Grill Aí a gente tem lanche, refeição, petiscos, caldos Vamos lá, os petiscos Petiscos a partir de R$29,90 Isso, aí a gente tem porção de torresminhos Torre de batata, bata frita, empim Calabresa com fritas, carne de sol Temos espaguete, macarrão na chapa Temos também caldo, coquetel De dois tem um pouquinho Açaí Açaí, para dar mais um peta à noite, ó Aí temos os lanches também, tá? Aí temos os lanches artesanais Grelhados Lanches tradicionais As refeições Isso Para uma pessoa ou para duas? Para uma pessoa é 125 gramas de carne Para duas pessoas são 250 gramas de carne Serve bem Vem bem bolsonado Aí ele vem acompanhando com a carne, o tropeiro A partir de 32, né? Não, 29 Não, 32 É Aí ele vem acompanhado de fritas, tropeiro, arroz e tudo Tem um pouco Moquecas, né? Moquecas Hamburguis Hamburguis Caldo O nome é King's Grill Tem um espetinho também, ó Ó, um espetinho de frango, calabresa 125 gramas de carne E ele vem bem acompanhado, porque ele vem no prato Ele vem com farofa, a carne e o tropeiro Bem acompanhando, tudo arrumado Ah, sim, ó Deixa eu ver na sombra do seu cabelo Aí, gente, ó Os preços aí A gente tem na Ola também, tá assim A gente tem também no Quintalola Lá no Quintalola, vocês tem também? Também tem Ah, sim Pode ter aqueles contêiner, né? Sim Tá legal Então tá bom Tá aí registrado pelo canal Família Porto Feliz, hein? E aí, senhor E você? Diga Ola, quiosque, bar Bora aproveitar a promoção dos hambúrguer Olha aí Basta por menino Já vem acompanhado com batata frita e refrigerante Olha aí, brocô E aí, se mais sai, ó Oxe, tá massa e Laele Já vem esse acompanhamento aqui Lá ele? É Olha o Laele aqui, rapaz, ó Olha o Laele Lá ele Lá ele vem carne artesanal Queixo com alho Rapaz, o baiano é o Evo de contar, hein? Aí vem a batata frita e refrigerante acompanhando Olha aí Você tem que precisa comprar as refrigerantes Já vem acompanhado já Ou, 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 tá massa? Qualquer um desses aqui, ó Já vem com uma poção de batata fritazinha Combo É Aquilo refrigerante Se pagar sete reais lá de refrigerante aqui Já vem já, incluído já no cardápio Se quiser um podrãozinho com duas carnes, ó Podrão com duas carnes Salada Batata palha, milho E é o maior de todos que tem Tem também os espetinhos, né? Acompanha vinagrete, farofa, empim Aferitivozinho, mini pastéis Disca de frango Disca de frango, paia de batata frita Caldo Caldo de pinto, camarão, vacatolada Que é de frango Tudo aqui servem de três pessoas Frutos do país É bacana, gente Tem muita opção aqui na Praça do Relógio, né? Isso, é, mas é isso Quem vem aqui não tem o que reclamar É verdade Falou, meu querido Registrado aí no canal Família Porto Vocês têm... Tem Instagram? Tem É o que? Arroba Orla Quiosque? Isso, isso Marca lá vocês Marca lá vocês É, meu povo Aqui que é a Praça do Relógio Vocês sabiam Que é a Praça do Relógio? Praça do Relógio E aqui onde fica Roberto Langes A Ana A Tia Maria Macarrão da Mária Macarrão da Mária Lanche do Roberto Saiu um cachorrão quente aí E aí, seu Juninho Como é que você tá? Boa noite Aparecemos E aí, seu Roberto? Boa noite Sumi, mas apareci Oi, cara Oi, cara Oi, cara Oi, cara Ai, gente Lombux A partir de R$10,00 O hot dog Também A partir de R$10,00 A diferença é que O hot dog Aqui Ele Vem com uma Salsicha e meia O hot dog A gente vai de Não, o que é que